Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da Forseios em parceria com o Engage, que traz toda semana alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. No programa de hoje, nós vamos conhecer o case macro de cultura e engajamento dos colaboradores. E a nossa convidada para isso é a Daniela Rainha, C.A.G.I.R.O. do Macro Atacado. A CIDADE NO BRASIL Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bom, a primeira parte do nosso programa de hoje vai ter duração de uma hora e vai ser separada da seguinte forma. Para começar, nós vamos conhecer a convidada e a empresa. Em seguida, nós vamos falar sobre as estratégias de bem-estar e engajamento. Após isso, as iniciativas de cultura da empresa. E, por fim, o desenvolvimento de lideranças diversas e outras práticas que estão periféricas ao tema de cultura. Na segunda parte do programa, a nossa convidada vai responder as perguntas de vocês, tanto aquelas dos que perguntarem ao vivo pelo YouTube, quanto aquelas que foram enviadas na inscrição do evento. Portanto, eu convido as pessoas que estiveram ao vivo ao longo do evento irem postando as perguntas que a Sibeli, da área de conteúdo da Forseus, vai separando na segunda parte do programa. Para finalizar, não deixem de seguir a Forseus ou, se vocês estiverem ouvindo em podcast, seguirem as listas do programa na sua plataforma preferida de podcast. O programa está atualmente distribuído em mais de 10 plataformas. Então, com certeza, vocês vão encontrar no seu integrador preferido de podcasts. Daniela, sem mais demoras aqui, eu queria te dar muito boas-vindas ao programa. e te dizer que é um prazer estar te recebendo aqui. Olá, tudo bem, Rodrigo? Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui compartilhando a nossa experiência com vocês. É um prazer estar aqui representando o Macro, uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Daniela. Para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho para nós sobre vocês, sobre o Macro, para as pessoas que ainda não conhecem tanto, você, empresa, ter um pano de fundo aqui para a nossa conversa. Legal. Então, eu sou o Daniela Rainha, sou carioca, estou em São Paulo há quatro anos, tenho mais de 20 anos de experiência dentro da área de recursos humanos, vim da indústria farmacêutica, trabalhei no óleo e gás, empresas de serviços, de engenharia, distribuição de gás e estou aqui no varejo há quatro anos. O Macro, ele é uma empresa multinacional, ele pertence ao grupo SHV. O grupo SHV, ele é uma holding e ele tem várias empresas dentro dessa umbrella. E o Macro faz parte desse grupo de empresas. Nós estamos atualmente em quatro países, nós atuamos na América Latina, atuamos no Brasil, na Argentina, na Colômbia e na Venezuela. Então, assim, é um pouco aí. Eu vou te contar mais, mais detalhes, o quão especial é a nossa cultura, o quão especial é a nossa empresa, mas, por enquanto, é por aí. Maravilha, Daniela. Agora, conta um pouquinho para nós sobre você. Você já deu a deixa aqui, pelo teu sotaque também, pelo que você falou, que você é carioca, mas conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional, para a gente ter também esse desenho sobre de onde surgem esses conhecimentos que você vai trazer para nós hoje. Legal. Então, início da minha carreira, eu comecei como estagiária numa indústria farmacêutica no Rio de Janeiro. Lá, eu fiquei durante 13 anos, fiquei na Glaxo Schmidt Klein, fiquei durante 13 anos, foi lá, assim, uma casa, tenho o maior carinho. Lá, eu realmente consegui construir meu background técnico. Eu tive a oportunidade de participar de todos os subsistemas de recursos humanos. Depois, eu fui para uma multinacional, uma empresa de óleo e gás, que era chamada BG Group, e eles foram comprados agora pela Shell. Eu fiquei lá durante quatro anos, lá eu era business partner, para o Brasil, para alguns países da América Latina. Depois, eu fui assumir minha primeira posição executiva como diretora numa empresa de engenharia nacional, familiar, com 10 mil funcionários, foi uma experiência super, que foi a Concremate Engenharia, lá eu fiquei durante três anos. Depois, eu me juntei ao Grupo SHV. No Grupo SHV, eu fiquei três anos como diretora de recursos humanos da Super Gasbras, liderando um turnaround bem importante, foi uma experiência bem especial, quando eu fui convidada para assumir a América do Sul, a área de recursos humanos na América do Sul, aqui do macro. Eu, no macro, até três anos, até ano passado, até o meio do ano passado, eu tinha duplo chapéu, eu era diretora do macro Brasil, e também para o macro América do Sul. E, junho do ano passado, eu passei a estar mais ligada à operação na América do Sul, mas a gente está junto, a gente está aqui. Então, eu costumo dizer que, juntos, a gente faz mais e melhor. Então, esse é um pouco da minha história, do meu background. Maravilha, Daniela. Você comentou que o macro está em quatro países, né? Para finalizar, então, essa introdução, conta um pouquinho de como que é essa estrutura de RH embaixo de você, ou seja, como que é organizada os subsistemas do RH e qual que é, como é que é essa interlocução entre os países, embaixo da tua gestão, né? Então, eu tenho o que eu chamo de staff do macro América do Sul, e aí eu tenho uma área de talentos, uma área de compensação, eu tenho a área de comunicação interna, que é um pilar bem importante para nós, e eu tenho também uma área chamada change management, é a área de gestão de mudança. a gente passa por processo de transformação a todo momento, e aí nós chegamos à conclusão, né, o time estratégico da empresa, que seria importante a gente ter essa disciplina dentro do escopo, dentro do nosso escopo. Então, hoje, no staff da América do Sul, eu tenho essas quatro, essas quatro disciplinas, e dentro de cada país, eu tenho uma diretoria de recursos humanos, com seus especialistas, com seus business partners, eles reportam full line para o presidente do país, e dota de line para mim. Mas isso também é parte da cultura, a gente trabalha muito juntos, você tem uma ideia, eu acabei de sair de uma reunião com todos os países, nós nos reunimos semanalmente para compartilhar vitórias, compartilhadores, é uma dinâmica muito integrada, porque isso faz parte, é parte da riqueza da nossa cultura. Maravilha, Daniela. Agora, entrando no primeiro bloco de perguntas aqui, que é sobre estratégia de bem-estar e engajamento. Quando a gente estava construindo a pauta do programa Junto Contigo, a gente tem, para quem não acompanha, não teve um contato com as bastidoras, a gente costuma bater essa bola com os convidados para falar de temas que realmente sejam relevantes para os convidados. E ao construir a pauta, Dani, vocês logo manifestaram um interesse muito grande na pauta de bem-estar e engajamento. Então, para começar, eu queria te pedir para você contar por que esse tema é tão importante para vocês do macro. Então, Rodrigo, para nós, no macro, a gente faz parte, como eu comentei com você no início, de uma holding, de uma holding holandesa, e a gente tem uma proximidade muito grande com os valores dessa holding. Então, assim, confiança, transparência, cuidado com as pessoas é algo que não está só nas paredes. A gente vive isso no nosso dia a dia. Então, hoje, quando eu olho, se você me perguntar qual é o employee value proposition do macro? O employee value proposition do macro, o valor que o colaborador vê é no nosso clima organizacional. É um clima, uma empresa muito especial. E como é que a gente faz isso? É na nossa liderança, uma liderança cuidadosa, respeitosa, que cuida dos nossos colaboradores, é nos programas de desenvolvimento que a gente oferece, são os cuidados que a gente toma com o nosso colaborador, mesmo fora da época de pandemia, a gente tem um cuidado especial com os nossos colaboradores, porque a gente acredita, nós somos um negócio de gente, é gente que faz a diferença. Então, hoje, se você me perguntar, o macro não é a empresa que paga os melhores salários do mundo? O macro não é a empresa que paga os melhores bônus? O macro não é a empresa que tem um career ladder bem separadinho. Não, o macro é uma empresa onde você é feliz trabalhando lá. E gente feliz, Rodrigo, dá dinheiro, gente feliz, gera lucro. Então, assim, nós somos uma empresa que a nossa cultura é um pilar. A nossa cultura, o nosso propósito, ele é um pilar. Seu óleo, eu posso compartilhar com vocês, e a gente fez um programa nos 45 anos de macro, a gente levantou histórias, no macro Brasil, a gente tem diferentes idades nos macros, nos demais países, mas no macro Brasil, que é o mais antigo, quando a gente olhou para as histórias das pessoas, a gente fez uma coletânea de histórias bacanas, de pessoas que mudaram as suas vidas estando com a gente nessa jornada de transformação. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar sobre essa cultura. Se você me perguntar assim, mas, Daniela, o que vocês fazem? Eu tenho vários programas, eu vou relacionar, vou descrever os programas para você, mas o que faz realmente a diferença é o propósito. O nosso propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. A gente quer transformar. Então, é dentro e fora. A gente quer ajudar o fornecedor que trabalha com a gente, que vai se desenvolver e vai vender os nossos produtos, que vai vender na nossa loja os produtos dele. A gente quer desenvolver, dar oportunidade para o nosso colaborador. A gente quer desenvolver a comunidade que está no nosso entorno. a gente quer dar oportunidade para as pessoas crescerem. Isso é muito rico, né? O varejo é um dos poucos segmentos onde você pode começar como repositor e você pode se transformar num presidente ou num diretor de operações, como a gente tem vários casos. Então, isso é muito especial. Eu fico realmente emocionada de falar sobre isso. E como que essas pautas são... A gente vai detalhar as boas práticas relacionadas a clima e cultura, né? Mas, antes disso, Dani, eu queria que você falasse para nós como que é organizada essa pauta como um todo dentro do RH. Vocês têm um subsistema de clima e cultura. Da onde que saem essas diretrizes, essa clareza sobre o propósito da empresa? Conta um pouquinho dessa construção de clima e cultura e de como que ela cascateia para o RH. Na verdade, a gente tem um book estratégico que a gente chama de playbook. Então, dentro desse book estratégico, a gente tem qual é a nossa estratégia. Onde a gente vai atacar? Qual é o nosso cliente target? Quais serão o nosso posicionamento? Quais serão as nossas prioridades estratégicas? E para sustentar essa prioridade estratégica, a gente tem ali o pilar de gente que é fundamental. O nosso negócio é o negócio de gente. E dentro desse pilar de gente, a gente fala assim, quais serão as nossas must and battles? Quais serão as nossas batalhas? O que a gente precisa colocar no ar para sustentar, deixar essa estratégia de pé? Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma estratégia agora que a gente chama de category management, que é sortimento, gestão de categoria. Mas como é que eu faço para implantar isso? Se eu não tiver gente para fazer isso, eu não vou conseguir andar. Então, assim, eu preciso de pessoas qualificadas. Então, qual vai ser a minha estratégia de treinamento? Qual vai ser a minha estratégia de retenção e engajamento? Porque eu tenho que treinar essa pessoa e tenho que manter ela dentro da organização. Como é que eu faço para reconhecer as pessoas que estão fazendo a diferença dentro desse processo? Então, assim, a gente tem todo o direcionamento de cultura e engajamento, ele vem da nossa estratégia. Porque a gente acredita que o casamento da estratégia com a cultura é que vai fazer com que a gente seja uma empresa bem-sucedida. Muito legal, muito legal. Agora, falando de iniciativas práticas relacionadas a essa estratégia, quais você diria que são as três principais iniciativas de bem-estar que são mais eficientes para construir esse clima que você comentou? Eu acho que é importante eu falar um pouco da nossa estratégia de recursos humanos. A nossa estratégia tem três pilares essenciais. o primeiro pilar na verdade quatro pilares essenciais. O primeiro pilar é cultura, o segundo é performance, o terceiro é development e o quarto está relacionado à retenção, engajamento que pode até estar aí misturado dentro da cultura mas a gente também trata isso com talento, sucessão, a gente tentou dividir aquilo que era prioridade para nós. Então, sumariamente é cultura, desenvolvimento, performance e gestão de talentos. esses são os meus quatro pilares estratégicos dentro da área de recursos humanos. Com esses pilares nós desenvolvemos o que a gente chama de ciclo de recursos humanos. Então, o colaborador ele tem a vida dele mapeada dentro da organização e a gente vive esse ciclo ao longo do ano. Então, eu tenho um momento de comunicar a estratégia, eu tenho um momento de engajar a organização nessa estratégia, de comunicar quais são as ações que eu estou colocando em andamento, como o colaborador pode dar a contribuição dele para a realização daquela estratégia para desenvolver esse senso de pertencimento, de responsabilidade sobre aquilo que vai ser entregue. Eu tenho, depois de um momento onde eu vou ver performance, como é que é? Eu estou entregando? Porque propósito sem estratégia não é sustentável, eu preciso ter performance para casar isso tudo. Depois, eu vou ver quem são as pessoas que estão fazendo a diferença nesse propósito e vou ver quais são as ações relacionadas à cultura, como é que eu estou comunicando, eu preciso escutar o meu colaborador, eu preciso ter espaços de escuta. Tem gente que fala assim, não, mas eu comunico muito bem, eu tenho um monte de town hall, você está falando, comunicação é de outra ordem, você precisa escutar aquilo que o teu colaborador está trazendo. Então, assim, a gente, falando da estratégia, falei da estratégia de uma forma geral, e agora eu tenho programas e tenho ações dentro de cada um desses pilares para poder eu sustentar essa estratégia e ajudar a minha organização a atingir os resultados que eles precisam. Muito legal. E aí, eu suponho que, então, essa pauta de bem-estar está dentro do pilar de cultura, clima e cultura. Está dentro do pilar, isso, de clima e cultura. Se você fosse separar para nós três iniciativas que você acha que são mais eficientes para melhorar o bem-estar das pessoas, quais você destacaria? Eu anotei aqui algumas coisas, vou fazer minha cola, vou pegar minha cola aqui, mas, assim, a gente tem um programa, nesse momento, principalmente, de pandemia, a gente tem um programa de qualidade de vida que a gente chama de mais saudável, e esse programa de qualidade de vida a gente oferece telemedicina, atendimento psicológico, academia, agora a academia está fechada em virtude do lockdown, do momento que a gente está vivendo. A gente tem um trabalho grande dentro das lojas com a nossa liderança, a gente tem um projeto de desenvolvimento de liderança para poder cuidar melhor dos nossos colaboradores. A gente tem uma visão, vou te dar um exemplo do Macro Brasil, a gente tem uma visão no Macro Brasil que é cliente presente sempre. Lembra que eu te falei que gente feliz dá dinheiro? Pois é, gente feliz encanta cliente. O cliente, ele entra na nossa loja, ele sente esse clima, ele sente esse cuidado que a gente tem com os nossos colaboradores. Então, assim, eu destacaria o programa de liderança que tem aí como base a nossa visão, cliente presente sempre. Eu destacaria, né, o trabalho que a gente faz nas lojas, principalmente com os gerentes de loja, e eu destacaria o programa de bem-estar que a gente tem, onde a gente cuida muito dos nossos colaboradores, com atendimento psicológico, telemedicina, a gente tem um trabalho de suporte bem importante para os nossos colaboradores nesse momento, né, principalmente nesse momento de pandemia. Maravilha, eu vou desdobrar essa pergunta maior em outra pergunta, porque fiquei com uma curiosidade aqui nessa parte de envolvimento das lojas, né, na estratégia de bem-estar. Se puder, Dani, detalhe um pouquinho desse trabalho feito com os gestores das lojas, do que se trata esse trabalho, né, como que é cascateado essa estratégia de bem-estar na execução deles, né? A gente hoje, a gente está trabalhando muito num conceito de salário emocional, né, é aquilo que não vem da ordem do dinheiro, eu estava conversando com você antes da gente começar o programa, dinheiro é bom e todo mundo gosta, mas tem algo que vai além só da remuneração. Remuneração é aquilo que é tangível, mas tem algumas coisas que são muito importantes para o nosso colaborador. Então, quando eu falo de salário emocional, eu estou falando de um reconhecimento do dia das mães, o funcionário ter meio dia off para ficar em casa com seu filho, eu estou falando do pai ter, no dia dos pais, ter meio dia off para ficar em casa com seus filhos, eu estou falando de uma celebração na loja onde a gente possa reconhecer as pessoas dentro da loja com aquilo que eles fazem a diferença. A gente tem um programa de reconhecimento e eu brinco, eu tenho um jargão dentro da empresa que eu falo que coisa boa pega. Então, a gente tem que falar de coisa boa e a gente tem que reconhecer aquilo que é bom dentro da empresa. E o gerente de loja, eu vou te dizer que é uma das funções mais importantes dentro do macro, se não em todo o varejo. O gerente de loja, ele cuida de uma equipe gigante, ele tem que cuidar do produto, ele tem que cuidar do preço, ele tem que fazer gestão de concorrente. Assim, meu respeito a todos os gerentes de loja do varejo e especialmente aos do macro, que eu tenho um carinho muito especial. Então, assim, o gerente de loja, ele tem um papel fundamental. A gente tem um programa, Rodrigo, a gente tem programas descentralizados nos países. Se você me perguntar o que eu tenho no macro Colômbia, eu tenho Joamo Macro. Então, a gente tem uma série de ações dentro do macro Colômbia, do macro Colômbia, para justamente fortalecer esse engajamento. Eu tenho na Argentina um programa que a gente chama Do Tempo Vale. Então, esse programa é um programa onde a gente valoriza o tempo do colaborador e a gente tem uma série de ações para sustentar isso. Eu tenho na Venezuela, com todos os desafios que nós temos nesse país, a gente tem um programa de formação de gerente de loja, a gente tem parceria com uma das melhores universidades da Venezuela e a gente conecta, a gente tem um programa de formação, então, assim, boa parte das posições de gerente de loja são movimentos internos dentro da Venezuela. E no Brasil, a gente está com um programa agora que a gente chama de formação de GGL, que é a formação do gerente de loja, onde a gente está aí investindo cada vez mais para fortalecer o papel dessas lideranças. A gente realmente acredita que o gerente de loja, ele realmente é um pilar muito importante da nossa operação. Maravilha. Você sabe que pela primeira vez na história do programa a gente tem uma testemunha aqui no chat do YouTube que a Áurea Mello, ela comentou aqui que ela trabalhou 19 anos no Macro e ela comenta que é uma empresa incrível, serei sempre grata à empresa. Então, temos uma testemunha do que você está falando aqui e alguns fãs também, porque tem gente, eu acho que da tua equipe aqui também está acompanhando a gente. Deve ter, deve ter. Mas, Rodrigo, isso é muito interessante. se você olhar em termos reputacionais, as pessoas que saem do macro, saem com carinho, saem com sentimento de gratidão, é claro, a gente não é perfeito, mas eu acho que a gente tem um desejo profundo de acertar. A gente realmente gosta de gente, né? Quando a gente fala desse propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, não é só dentro, é fora também. Tem um programa que eu sou muito fã, esse é um programa também regional, que é o projeto Pescar. A gente dá outros nomes, na Argentina e no Brasil é Pescar, na Colômbia e na Venezuela tem outro nome, mas o nosso propósito é educação. Nós somos primeiro emprego de boa parte dos nossos colaboradores. Então, a gente tem um programa de formação de jovens, a gente vai nas comunidades carentes, seleciona os jovens para fazer parte do nosso programa, ele tem uma parte educacional, um suporte psicológico, ele aprende sobre a nossa operação e no final do programa boa parte deles se tornam nossos funcionários. Isso é muito poderoso. A gente está falando de transformação social, é uma oportunidade para pessoas que provavelmente não teriam. Então, assim, é muito especial e me emociono muito falando desse programa. A gente realmente tem contribuído para a transformação da sociedade. Agora, recentemente, a gente está com outro programa que é muito especial, que são Mulheres Empreendedoras, onde a gente tem uma parceria com o fornecedor, a gente tem uma parceria com o Sebrae para instrumentalizar as mulheres, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitas mulheres perderam seus trabalhos, onde elas possam fazer bolo em casa e vender esse bolo na comunidade onde ela está atuando. A gente realmente acredita que o empoderamento feminino é uma forma de barrar qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de violência. Então, assim, quando você empodera a mulher, você automaticamente faz uma melhoria na sociedade de uma forma geral. Não sei se eu falei demais, me corta, Rodrigo. Não, estou indo super bem, Dani. Eu acho que é... Agora, você fica muito claro essa cultura muito intensa e muito clara da empresa. Aí vem a minha pergunta, uma operação grande que nem a de vocês, como que vocês fazem para preservar essa cultura tão evidente e tão poderosa? Porque o varejo, eu imagino o turnover de vocês deve ser bastante, relativamente controlado, mas tem um turnover natural no varejo. Como que vocês fazem três ações assim que vocês têm, que você mencionaria para preservar, para replicar a cultura e para preservar a cultura? Eu acho que isso está para além de programa, sabe, Rodrigo? Eu acho que o que consolida a cultura de uma empresa é a forma como você contrata, como você promove e como você demite. Quando a gente procura ter... A gente erra, tá? Vou falar que a gente erra, mas a gente procura ter práticas consistentes em relação a essas movimentações. Ter sistema de consequência. Erros honestos são permitidos no macro. A gente tem um espaço para aprendizagem. Então, assim, hoje, quando eu olho para o que a gente tem em place, eu posso te dar vários exemplos. A gente tem um programa de reconhecimento, onde os colaboradores reconhecem o outro. A gente tem um programa de embaixadores, onde tem pessoas dentro da loja que são os embaixadores da nossa cultura relacionada à sustentabilidade e à clima organizacional. A gente tem treinamentos diversos. a gente tem a loja formadora, a gente tem uma série de programas. Mas, para ser muito honesta com você, o que é realmente poderoso é a conduta consistente da liderança dessa empresa. É a forma como eu promovo e como eu comunico essa promoção. É a forma como eu demito e como eu comunico esse desligamento. e a forma como eu admito. Eu acho que o recrutamento e seleção, ele é fundamental, ele é crucial. Você contratava pelo currículo e demitia, muitas vezes, pelos valores. Você precisa olhar para os valores. Os processos de seleção, e a gente fez um processo recentemente para estagiário, foi muito especial, porque a gente fez case, fez uma série de coisas, mas a gente fez vídeos, pediu para as pessoas prepararem vídeos sobre quem eles eram. e a partir do que eles apresentavam, a gente verificava se isso coadunava com a nossa organização. A gente não fez isso em grande escala, até porque a gente não tinha nem possibilidade para isso, mas valor para a gente é muito importante. E valor, Rodrigo, é algo que você traz dentro da tua casa. Eu não falei no início, mas eu acho importante eu ilustrar. Eu sou, como eu falei no início, eu sou carioca, eu sou afrodescendente, sou nascida e criada numa comunidade do Rio de Janeiro. Então, assim, mas meu pai e minha mãe, graças a Deus, fizeram um planejamento estratégico maravilhoso, investiram bastante na minha educação, na educação dos meus irmãos, o que permitiu que a gente tivesse um background bacana, mas a gente também aprendeu muito com essa vida em comunidade. Então, assim, valor é aquilo que você traz de casa, isso não é negociável, não existe meio honesto. No macro, você pode ser a prima dona, mas se você não tiver uma conduta correta, você não vai ser feliz com a gente, não. A própria cultura expulsa, não vai ter espaço para você. Muito bacana. E como que você interrelaciona essa cultura? No caso de vocês, há uma relação direta entre a cultura e bem-estar e engajamento, porque fica claro essa questão de foco em desenvolver as pessoas, em fazer as pessoas se sentirem bem, em focar no ser humano. Parece ficar claro que é um dos pilares centrais da cultura de vocês. Mas, fazendo uma abstração, olhando para um cenário mais teórico, onde a cultura tem uma interação um pouco menos evidente com bem-estar e engajamento. Como que você interrelaciona esses temas para a gente entender essa parte mais de gestão de cultura versus engajamento e bem-estar? deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, né? A cultura de uma organização é o que que é? São as políticas, são os comportamentos, né? São... É um conjunto de atividades, ações, interações, relacionamento que vai compor essa organização. Existem algumas culturas que ela tem um drive maior para a performance. Tem outras culturas onde é performance acima de tudo. Tem outras culturas que são mais orientadas à organização de projetos, você trabalha com grupos para um determinado projeto. Outras culturas são mais relacionais, tem mais conexão. O macro tem esse drive, é uma cultura mais marcada pelo relacionamento e por pessoas, né? Pelo valor das pessoas. Como eu te falei no início, a gente tem claramente os quatro pilares da nossa estratégia. A gente tem o ciclo de recursos humanos e a gente tem uma série de programas que sustentam essa... essa... essa estratégia. A tua pergunta, objetivamente, é o quê? Aonde isso se conecta? Qual é o resultado que eu tenho disso? Por exemplo, eu posso te dizer que nós somos certificados pelo Great Place to Work. O Macro Brasil ganhou a certificação recente do Great Place to Work, uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso é um grande ganho no momento, no ano de pandemia, com tantos desafios que a gente tem, a gente receber esse reconhecimento. Porque a gente trabalha, Rodrigo, essencialmente em um pilar essencial da formação humana, que é a estima. A estima do ser humano, de uma forma geral, nos livros você pode encontrar isso, trabalha com três pilares. É o senso de pertencimento, é você se sentir competente, você se sentir querido. No macro, a gente atua dentro desses três pilares. É uniforme? Não, porque a gente está falando de gente. O que a gente faz para mitigar isso? A gente conversa, a gente dá feedback, a gente tem sistema de consequência, a gente reconhece, a gente recompensa. Então, esse é um pouco do sistema que a gente tem em place para manter essa cultura viva. Legal, legal, Dani. Agora, mantendo ainda essas perguntas no âmbito teórico, a gente vê que é bastante difícil e incomum encontrar empresas com uma cultura tão bem definida e respirando a cultura. é muito comum ter ou a metade do caminho ou mesmo uma baixa densidade cultural, ou seja, uma baixa percepção sobre a quem é a empresa e, consequentemente, um desdobramento ineficiente dessa imagem do que é a empresa como uma entidade. Como que você define a importância e o poder que tem dessa cultura tão forte? Como que você, ou seja, qual que é a diferença entre uma empresa com uma cultura tão clara e forte como a de vocês, na tua opinião, para uma empresa que está na metade do caminho, para não trabalhar tanto com extremos, dificultando a tua resposta aqui, em miúdos, qual que é a importância dessa intensidade cultural tão forte como a que vocês têm na tua opinião? de acordo com o que eu acredito, com as minhas referências com o que eu estudei, toda empresa tem uma cultura e essa cultura geralmente tem referência do fundador dela. Isso chama-se sombra do líder. Então, pode ter certeza, o cara que fundou, pode ser há muito tempo atrás, aqueles valores ficam lá, eles ficam bailando dentro da organização. E você vai, a pessoa do recrutamento de seleção, a liderança da empresa, ela vai tomando a forma desse fundador. Você tem empresas no mercado que são reconhecidas como diferenciadas pela sua cultura, né? Eu não preciso mencionar, mas tem. Quando a gente fala, por exemplo, de Magazine Luiza, automaticamente o nome da Luiza Helena vem na mesa, isso é associado. E assim, por mais que ela não esteja mais na operação, ainda tem muito da influência dela, né? na gestão da organização. Eu não faço parte, né? Do Magazine Luiza, mas eu acompanho as discussões de mercado. E eu posso. E a Ambev também tem muito da tônica, né? Do lema, do, enfim. Então, assim, os fundadores, os líderes, eles impregnam muito, muito, a questão da cultura. Uma cultura, ela é transformada, mudada, em três situações, essencialmente. a primeira é quando tem venda, a empresa é vendida, não pertence mais àquele dono e aí automaticamente vai ser transformada. Uma fusão, porque quando você bota uma fusão, você pega duas empresas e aí tem que misturar para ficar uma nova empresa e geralmente predomina um pouco mais de um lado ou do outro. E quando você tem uma mudança de liderança, quando você tem a mudança do líder. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que a liderança faz toda a diferença. as empresas que têm, toda empresa tem cultura, você pode se adequar ou não. Eu, por exemplo, prefiro mais estar numa cultura relacional, eu tenho mais esse drive. Talvez eu fosse murchar ou perder toda a minha energia se eu estivesse num ambiente mais competitivo. Eu gosto de estar num lugar onde o relacionamento é importante, é essencial, onde gente é importante, é realmente importante, não estar na parede, isso é vivido. Então, isso para mim é fundamental. Mas tem outras pessoas que têm outras preferências. Então, eu acho que a cultura está presente em todas as organizações. E ela tem muito das características do seu fundador desse negócio. Então, eu acho que algumas têm uma luz mais relacionada a pessoas, outras têm uma luz mais relacionada à performance, outras a projetos. Isso depende da dinâmica da organização, mas todas têm. Perfeito, Dani. Bom, agora vamos misturar um pouco dessa conversa com um tema que também está super em voga e afeta frontalmente a questão de cultura e bem-estar, que é a diversidade. Conta um pouquinho para nós como vocês trabalham esse tema dentro do macro. A gente dividiu esse tema em três pilares essenciais. A gente trabalhou, a gente chamou primeira parte, primeiro pilar é a parte de awareness, é conhecimento, a gente precisa falar sobre isso. A gente até então passava batido, né? A gente não olhava muito para isso como uma prioridade. E aí a gente chegou à conclusão, olha, a gente tem que olhar para isso. Por quê? Porque isso impacta diretamente na performance da organização. É comprovado, uma equipe diversa ela traz mais resultado. Porque você traz gente que pensa de uma forma diferente. Então, isso é fundamental, é essencial. Então, hoje, diversidade e inclusão é um pilar estratégico. O que a gente fez? Como eu te falei, a gente tem três pilares. O primeiro é conhecimento. O segundo são práticas que a gente está colocando. São grupos, formação de grupos e debates para a gente discutir esses temas, trazer isso de uma forma mais consciente e ver quais são as ações tangíveis que a gente pode estar medindo dentro da nossa organização. E, por último, é a questão da inclusão, que é como é que eu faço para efetivamente trabalhar a inclusão na íntegra. Não só dizendo que eu sou uma empresa inclusiva, mas que eu tenho exemplos concretos para isso. Então, o que a gente começou? A gente criou um guide que a gente chamou de guide do respeito. E esse guide, ele foi discutido, elaborado com todos os países da América do Sul. A gente sentou, a gente discutiu, a gente viu as diferenças culturais. Tem lugar que fala, não, isso não é prioridade para mim. Não, mas isso aqui é... Não, mas a gente nem discute isso. E aí, a gente sentou, a gente fez um fórum, a gente discutiu o que é respeito. Um outro pilar muito importante é que a gente tem uma área de ética e compliance muito atuante. E a gente também fortaleceu e desenvolveu o nosso código de ética. E esse código de ética, ele fala diretamente com a cartilha do respeito. Então, todas as vezes que a gente tem dilemas, a gente tem um comitê de diversidade, a gente tem um comitê de ética e compliance. Toda vez que a gente está discutindo um dilema, a gente traz isso para a mesa. Porque a primeira coisa é a gente tocar naquilo que a gente não sabe. São as baias inconscientes, né? Aquilo que a gente não sabe. A gente tem uma atitude, a gente faz uma recomendação e a gente nem sabe porque a gente está fazendo aquilo. Então, a gente está trabalhando nesse momento, Rodrigo, no pilar do conhecimento. Então, a gente desenvolveu regionalmente um guide que a gente chamou Cartilha do Respeito. A gente, inclusive, pediu para os colaboradores levarem para casa, conversarem com seus filhos sobre isso, porque isso é uma questão de cidadania, né? Respeito é paz para qualquer relação na nossa sociedade. Além disso, a gente tem treinamento para vieses inconscientes, a gente está trabalhando no nosso recrutamento de seleção. Para toda a posição de liderança, a gente precisa, pelo menos, de uma mulher participando no processo de seleção. A gente começou a tomar ações afirmativas para isso. A gente faz parte da... Ai, meu Deus, perdi o nome. O nome só vem na minha cabeça em inglês, que é a União Nacional... A ONU. A ONU de mulheres. A ONU mulheres. A gente faz parte de todos os países, inclusive Venezuela. É muito interessante que na Venezuela, 50% das nossas gerentes de lojas são mulheres. Isso é muito poderoso. Então, é isso. A diversidade e inclusão é um pilar estratégico nosso. Está dentro desse guarda-chuva de cultura e engajamento, sim. A gente entende... A gente entende que o primeiro passo é conhecimento, é trazer esse debate para a mesa. A gente... Dia Internacional da Mulher, a gente fez diversas ações em todos os países, trabalhando justamente a questão do conhecimento. A gente tem treinamento para a liderança e a gente também tem as nossas ações afirmativas em política sobre os nossos recrutamentos e seleção. Muito bacana. E, na tua opinião, esse tema da diversidade, ele interage com o bem-estar e engajamento só das pessoas envolvidas nos grupos de diversidade ou na empresa como um todo? Qual que é o impacto disso? É na empresa como um todo. Diversidade não é sobre sexo, não é sobre gênero, não é sobre raça. Diversidade é sobre mim, sobre você, é o quanto que eu sou capaz de lidar com aquilo que é diferente de mim. E a gente, Rodrigo, a gente trabalha muito com o conceito de responsabilidade pessoal. A gente quer realmente consolidar o macro como uma empresa que tem responsabilidade pessoal. E responsabilidade pessoal não é sobre o outro, é sobre mim. É como eu posso ter um comportamento cada vez mais respeitoso e correto na minha vida, no meu ambiente de trabalho, na comunidade que eu estou, para eu realmente ter uma contribuição para a constituição de um mundo melhor. Então, essa é a base da nossa discussão. Responsabilidade pessoal. Onde eu saio do comportamento de vítima, a gente tem uma série de treinamentos que a gente fala sobre isso, onde eu deixo de culpar o outro, culpar o meu chefe, culpar a empresa, culpar o outro, e eu me pergunto o que eu posso fazer diferente dentro desse contexto. A gente tem exemplos, e eu gosto de dar esses exemplos nos treinamentos de vieses inconscientes, que é assim, ah, eu falo que eu sou a favor da diversidade, que eu sou a favor da inclusão, mas no grupo de WhatsApp eu fico tirando foto das meninas que passam mostrando o corpo das meninas. Isso é inconsistente, porque isso atravessa o negócio do respeito. Eu brinco assim, isso não acontece aqui no macro não, isso acontece na China. aqui no macro isso não acontece. Mas a gente precisa trazer que às vezes a gente acha, a gente naturaliza algumas atitudes, né, que não cabe mais, porque agora é respeito. Agora não, no macro eu posso dizer que sempre foi respeito. temos mais fãs seus aqui, a Patrícia Fortes falou no chat aqui, orgulho de pertencer a essa empresa há quase 19 anos. Eu acho que vocês realmente conseguem engajar, inclusive para os eventos aqui, a equipe, né. Dani, agora indo para dicas práticas, né, antes do bloco, onde a gente vai perguntar as dúvidas dos convidados que estão acompanhando ao vivo, e também as que foram enviadas na inscrição. Eu queria começar te pedindo para dar dicas do seguinte espectro, né. Apesar da gente saber dessa, é senso comum, né, a importância do bem-estar, do engajamento, o fato é que poucas empresas de fato conseguem realmente oferecer uma estrutura que engaje, que propicie o bem-estar, né. Então, que dicas que você dá para as empresas que querem melhorar nessas pautas? Eu daria três dicas, assim, bem objetivas. Primeiro, engajamento da liderança. O mandorinha não faz verão. A liderança da empresa tem que estar totalmente engajada com a pauta de recursos humanos, com a pauta de cultura e mais ainda com a pauta de diversidade e inclusão. A gente realmente precisa do engajamento da liderança, que isso não é um problema de recursos humanos, é um problema de business, negócio. Isso é negócio. Isso é número um. Número dois, né, eu botei aqui com a minha colinha aqui. Escuta ativa. Escuta. Tenha fóruns de escuta para os colaboradores de vocês. Escutem. Abram conversas. Abram espaço para conversas. Isso é muito importante. Não é presumir que o colaborador quer isso ou aquilo. Pergunta para ele. Pergunta para ele. E a terceira dica que eu dou é a questão da responsabilidade pessoal. É você sair da posição de vítima onde você culpabiliza a organização, o mundo, o governo, o marido, o chefe, e você começa a perguntar para você mesmo quais são as tuas implicações nesse processo. Para você construir uma empresa melhor, um país melhor, enfim. É isso, essas são as três dicas. Escuta ativa, engajamento da liderança e trabalhar a responsabilidade pessoal dentro da tua organização. Muito legal. Muito legal. Agora, falando de home office versus cultura, muitas empresas estão caminhando para o modelo 100% home office. Alguns falam que 40% das empresas vão para esse modelo. Acho que isso ainda não está claro para ninguém, mas o fato é que vai aumentar consideravelmente o número de empresas e é um desafio particular essa questão de cultura dentro de um cenário totalmente virtual. Então, eu queria te pedir quais dicas você daria para empresas que querem transmitir essa cultura para novos colaboradores que entram home office e permanecem em home office. Para ser muito honesta com você, eu não tenho resposta para isso. Aliás, eu fico muito frustrada, porque é muito difícil, é muito difícil. Mais uma vez, o que eu tenho feito é escuta e eu não deixo isso só para o gestor da área, por exemplo, eu ligo para os colaboradores, eu peço one to one com os colaboradores em diversos níveis para eu saber como é que eles estão, para eu tomar o pulso. Eu acho que é escuta, é escuta o tempo todo. Eu acho que é trabalhar muito a liderança para a liderança estar muito conectada com o seu time. Eu acho que a gente está migrando aí, a gente está saindo de um modelo de controle, está indo para um modelo de confiança, você precisa confiar no teu colaborador e confiar na tua equipe. A gente é varejo, eu tenho loja, minha loja está aberta, a loja é um organismo vivo, eu tenho mil clientes entrando e saindo da loja todo dia. A minha operação é uma operação viva, eu falo que o meu resultado é tão bom até amanhã seguinte quando eu estou abrindo a minha loja novamente, onde eu tenho que provar tudo de novo. Então, assim, não é simples, eu não tenho solução, mas se eu puder dar uma dica é se conectar com as pessoas. Apesar do mundo virtual, não liga só para fazer reunião e para fazer follow-up de atividade, não. Toma o pulso da pessoa, vê como é que ela está, demonstre uma preocupação e um cuidado genuíno com a pessoa que está na tua frente. Eu realmente acredito nisso. Muito bacana, muito bacana. e para perenizar a cultura, quais dicas que você daria nesse aspecto? A gente já falou lá em cima no começo do programa sobre as três práticas diárias, práticas mais fortes que vocês têm para reforço de cultura, mas falando em perenizar a cultura, qual dica que você daria principal nesse ponto? Cuide do recrutamento e seleção dos seus líderes. Invistam em recrutamento interno, porque à medida que você vai dando oportunidades internas, você vai perenizando a cultura da tua organização. Mais uma vez, tenha um interesse genuíno pelas suas pessoas, genuíno, que venha do seu coração, realmente. se não tiver com vontade de fazer, não faz, mas se for fazer, faça com o coração. Eu acho que o recrutamento e seleção ele é bem importante. Também ter um processo de gestão de performance justo também é fundamental. Ter um processo de reconhecimento justo também é fundamental. Trabalhar a questão da confiança, né? É gestão de performance, não é gestão de tarefa, não é controle de atividade. Então, assim, essas são as dicas práticas que eu dou. Sendo bem objetiva, é cuidar do recrutamento e seleção, trabalhar com recrutamento interno para você poder fazer, é, 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 reproduzir essa cultura, é, você manter isso vivo e, assim, trabalhar com pessoas diferentes de você, mas que tenham os mesmos valores, que comunguem dos valores que você comunga. Muito legal, Dani. E para finalizar esse primeiro bloco, quais os principais canais de conteúdo que você recomenda para quem quer se manter atualizado sobre recursos humanos de uma forma geral? Eu utilizo muito Gartner, Gartner é um, é uma, é uma plataforma onde você tem conteúdos e aí tem conteúdos de diversas áreas, tem a área de finanças, tem a área de recursos humanos, tem a área de non-trade procurement, tem diversas áreas, eu procuro acessar esses conteúdos, eu não sou sócia ainda, mas, assim, à medida que eu tenho, como, como eu tenho uma posição de liderança, eu tenho sempre acesso a muitos dos conteúdos que eles compartilham, isso é, isso é bem bacana, eu acompanho muito o LinkedIn também, eu acho que é um, um ambiente rico para troca, eu faço parte de alguns grupos, principalmente nesse tema de diversidade, porque eu estou longe de saber tudo, não sou especialista da área, tenho um desejo genuíno de, de, de contribuir para essa transformação social, mas, tenho que estudar, eu acho também tem muitos relatórios que as empresas que geram conteúdo como a Deloitte, a Ernest Young, a BEM, então, assim, eu acesso muito esses relatórios, a gente tem uma prática de compartilhar conteúdos, eu acho que é isso, eu acho que hoje, Rodrigo, sendo muito honesta, tem tanta possibilidade, tem podcast, você vai no Spotify, tem um monte de conteúdo, eu te confesso que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade até de selecionar aquilo que realmente é relevante para o meu negócio, então, eu acho que a gente tem que ser seletivo, se a gente for olhar para tudo, a nossa energia vai embora, mas a gente tem que entender quais são as dores da nossa organização e selecionar aquilo que realmente importa, que vai fazer a diferença para nós e para a nossa organização. Muito coerente, Dani. Bom, legal, vamos então começar a nossa segunda parte aqui, que são as perguntas dos convidados, então, para começar, eu vou começar pela pergunta aqui da Regina Vigliso, ela quer saber quais são os principais desafios na hora de escolher profissionais aí na macro, no macro, perdão, especialmente nos níveis especialistas, middle e top management. Como eu falei, aqui você pode ser a prima dona, mas se você não comunicar com os nossos valores, aqui não é lugar para você. É claro que o conhecimento técnico é fundamental, a gente precisa de algumas competências técnicas que são essenciais, que a gente fala de business critical roles, a gente tem algumas cadeiras que a gente precisa buscar pessoas que tenham efetivamente a expertise para operar naquela posição, mas sem dúvida nenhuma, os valores da pessoa tem que falar, tem que ser o nosso idioma, a gente tem que falar o mesmo idioma. Então, você diria que o principal desafio é identificar essa afinidade de valores? Eu não sei se é desafio, eu diria que é mais uma prioridade, eu acho que você tem como identificar isso através das perguntas que você faz, com as referências que você organiza, o varejo, eu estou aprendendo sobre isso, eu estou há quatro anos no varejo, é um mercado que todo mundo se conhece, na verdade, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, então assim, é uma rede muito grande, é muito engraçado quando a gente entra no varejo, os colegas que tem mais tempo falam, você não entende, você não veio do varejo, gente, não entendo não, poxa, me explica aí, quebra esse galho aí, eu acho que são pilares importantes, a gente, conhecimento técnico ele é fundamental, mas coadunar com a nossa cultura, falar a nossa língua, os nossos valores é bem importante. Muito bacana, você falou muito de pergunta, de escutativa, e aí vem a pergunta da Bianca Rodrigues, ela quer saber quais são os programas de escutativa que vocês fazem? A gente tem um programa quinzenal, eu tenho que confirmar se é quinzenal, quinzenal é mensal, eu acho que é quinzenal, que a gente chama de fala e escuta, e nesse programa, ele é um programa aberto, especificamente, esse é um programa do Macro Brasil, mas os outros países, eles fazem, mas fazem de uma outra forma, a gente chama de papo aberto, nos outros países, encontro macro, então tem outros nomes, mas a gente tem esse canal de fala e escuta, onde a gente escolhe um tema, e a gente debate sobre esse tema, e qualquer um pode contribuir, falar, esse é um canal, a gente tem um outro canal que acontece toda sexta-feira, que a gente chama de papo aberto, e nesse canal a gente fala da marca própria, a gente fala de venda, a gente fala de algum tema organizacional, mas é essencialmente para perguntas, e é muito interessante, porque tem um chat de perguntas, geralmente é um canal que a gente tem 250 pessoas conectadas para o escritório central, a gente também tem a TV macro, que são só para os gerentes de loja, onde os gerentes de loja têm oportunidade de compartilhar experiências, endereçar as questões, no papo aberto, a gente tem o colaborador, ele pode selecionar o nome dele para ele se identificar, ou ele aparece como anônimos, e é super divertido, porque anônimos, todo mundo faz a pergunta que quiser, e aí, essa é um pouco da força da nossa cultura e da transparência que a gente tem, a gente responde todas as perguntas que aparecem, que vêm do anônimos, de todas as ordens, do tipo, ah, o macro vai ser vendido, não, o macro não vai ser vendido, ah, o macro vai, ah, porque teve pessoas que foram desligadas, é, teve pessoas que foram desligadas, então a gente tem essa oportunidade de endereçar as questões de uma forma muito transparente, assim, olha, eu não estou falando de perfeição, não, Rodrigo, mais uma vez, a gente tem muito que melhorar sempre, porque isso é do humano, mas eu vou te dizer que nessa organização você encontra um desejo genuíno de cuidar das pessoas. Muito bacana, muito bacana. Agora, a pergunta aqui, mais uma pergunta aqui da Regina Vigliso, ela comenta aqui da digitalização dos video calls e menciona que a pandemia mudou a forma de trabalhar. Ela está querendo saber aqui se essa nova forma ajudou a engajar as equipes da América do Sul, pensando que, na opinião dela, ela quer saber também se as equipes daqui são mais engajadas. Eu acho que o nível de engajamento é bem parecido. A gente tem uma agenda muito forte de reunião com os países. Quando a gente podia viajar, a gente tinha, tanto eu quanto o CEO do Macro Group, que é uma pessoa que é uma referência em liderança na nossa organização, tem 15 anos dentro do do Macro, liderando o Macro. Na América do Sul são quatro anos, mas ele já era líder da operação do Macro Brasil. Então, a gente tinha uma agenda muito forte de estar nos países. Para você ter uma ideia, a gente visitava seis vezes por ano a Colômbia, seis vezes por ano a Argentina, e a gente tinha o Peru também, seis vezes por ano o Peru, a gente visitava a loja, parava com o gerente de loja, falava com o comprador, a gente tinha uma agenda muito intensa. Com a pandemia, mudou, a gente faz agora visita de loja virtual, a gente vai, pede o gerente de loja para ligar o celular, e aí a gente vai fazendo a visita na loja. A gente tem agendas com o Management Team, a gente discute cliente, a gente discute canal de venda, a gente discute sortimento, projetos estratégicos, a gente está sempre em contato com os países. Eu acho que, eu não sei se melhorar, eu acho que mudou. porque honestamente, a gente tem uma angústia, eu pelo menos adoro estar nos países, adoro estar na operação, eu visito as lojas do Brasil, mesmo na pandemia, eu visito as lojas do Brasil, a gente tem uma agenda de visita às lojas, mas é, agora eu acho que mudou. O que eu percebo, quando eu falo assim, da minha relação, por exemplo, com a Holanda, eu tenho um repórter direto na SHV, na Holanda. antes, nas reuniões de equipe, eu era a única que ficava online, a única. E aí, muitas vezes, o debate estava rolando lá na mesa, e eu quase que tinha que me jogar da câmera, ei, ei, deixa eu falar, deixa eu falar. E aí, assim, agora não, a gente está em pé de igualdade. Todo mundo online, todo mundo conectado, e aí, assim, eu consigo ver que a gente consegue interagir de uma forma mais equilibrada. Mas assim, eu acho que é uma mudança, é uma mudança de mindset, eu acho que isso veio para ficar, a gente ainda não definiu como é que a gente vai ser, vai ter esse modelo final, a gente ainda não, não está com isso definido, provavelmente a gente vai migrar para um caminho híbrido, mas é, é onde a gente está hoje, eu acho que está todo mundo aprendendo, o Rodrigo, se eu te falar que eu tenho todas as respostas para a pandemia, e para os desafios que a gente está vivendo nesse mundo do trabalho, eu não tenho, eu estou aprendendo junto com as pessoas, participo de conferências, vejo o que estão fazendo nas outras empresas para ver se eu consigo aprender, eu acho que é isso, eu acho que a gente está meio que trocando pneu com o carro andando. Maravilha, agora uma pergunta bem fácil aqui, porque você, nitidamente, é uma pessoa super autoastral, e aí tem a pergunta aqui do Rui Figueira, ele quer saber, em tempos de pandemia, como manter o clima organizacional com autoastral associado a controle e inteligência emocional? A gente tem debatido muito sobre isso, por isso que a gente abriu esse espaço de fala e escuta, a gente tem agora, a gente está desenvolvendo um programa de suporte emocional para as equipes de loja, especificamente para a liderança das equipes de loja, a gente tem, a gente está trabalhando com as equipes, mas assim, ninguém larga a mão de ninguém, o que eu posso te dizer, Rui, é que ninguém solta a mão de ninguém, por exemplo, eu tenho uma reunião semanal com a minha equipe dos países, uma semana é para a gente falar de business, de negócio, de tomada de decisão, a outra semana é para a gente falar de vida, então a gente faz um dia de ação de graças, outro dia a gente faz perguntas e respostas em prol da prosa, outra semana a gente fala de sonho, outra semana a gente fala de dor, de angústia, eu acho que o que não é dito é mal dito em todos os sentidos, e quando você abre esse espaço de escuta, de fala, é a forma que você tem de mitigar, eu graças a Deus sou uma pessoa autoastral, mas não é sempre que eu estou assim, eu também estou com medo, eu não vou ser hipócrita, eu estou com medo também, estou apreensiva, mas uma coisa é você ter um medo e isso te gerar cuidados, a outra coisa é isso te paralisar, então hoje o que a gente trabalha é a consciência, a gente tem preocupação, mas vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel, vamos ter o cuidado dentro dos nossos colaboradores dentro da loja, vamos ter cuidado com o nosso cliente, vamos ter cuidado dentro da nossa casa, é o que a gente pode, eu gosto muito de trabalhar com o conceito do que está dentro da minha zona de controle e o que está fora, tem coisa que está fora da minha zona de controle que eu não posso, eu não posso vacinar todo mundo de uma vez só, eu não posso fazer com que as pessoas fiquem em casa, não, eu não posso, mas o que eu posso é comunicar, informar, escutar, isso está dentro do meu escopo de atuação. Maravilha, agora tem uma pergunta. Olha, se eu não estiver sendo clara nas respostas, pode perguntar de novo que eu repito, eu tento, a gente tenta acessar. está super clara e super objetiva, juntando as duas coisas, que é fantástico porque a gente está avançando super bem nas perguntas aqui do pessoal. Dani, agora a pergunta do Rui Figueira, perdão, a pergunta dele já foi, agora a pergunta da Lucélia de Souza, essa aqui é, ela é complicada porque ela tem um dado que eu não sei se você pode trazer a público, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Ela quer saber aqui, quais são as taxas de turnover de vocês aqui no Brasil e qual a dica para transformar o varejo em um emprego atrativo, principalmente para cargos mais operacionais? Muito boa pergunta, nossa taxa de turnover, eu vou conferir, eu tenho cola aqui que eu perguntei isso essa semana, eu tenho uma cola aqui que a diretora de operações, a Vanessa, que deve estar conectada, ela me passou essa cola aqui, eu vou atrás dessa cola para eu te responder objetivamente. Nosso turnover não é tão alto não, deixa eu achar aqui, ela acabou de, ela acabou de, ela me mandou isso no início da semana, o turnover é de 5%, 5% no mês de janeiro, 5% 5% no mês de janeiro e 5% no mês de fevereiro, foi o que ela me passou, eu não tenho acumulado do ano, mas não é um turnover tão alto, a gente tem um nível de retenção muito positivo, muito para esse clima, a gente é uma empresa especial, e quem é cliente que está aqui, vai no macro, que você vai ver, loja espaçosa, com uma equipe amigável, é muito especial, é uma empresa muito especial. e aí, eu acho que a tua pergunta é muito boa, quando a gente fala como é que a gente pode ser um segmento mais atrativo, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante de pensar fora da caixa, eu acho que a gente precisa romper paradigmas, onde varejo trabalha muito, onde varejo você não tem qualidade de vida, eu acho que a gente precisa desafiar alguns paradigmas, e aí, quando eu falo, eu tenho uma discussão grande sobre salário emocional, que não é simples, eu quero trabalhar isso de onde a questão do desenvolvimento e da qualidade de vida de uma forma mais ampla, mas isso é um debate amplo que a gente tem na América do Sul, alguns países estão mais avançados, a Colômbia está mais avançada, a Colômbia, por exemplo, o escritório central na sexta-feira trabalha meio expediente, a Colômbia, por exemplo, tem uma vez por, no dia do aniversário, todos os funcionários têm um dia off, então, assim, eles já estão num outro estágio, a Argentina, eles têm um outro tipo de programa, a Argentina, uma vez por mês, o funcionário pode definir, antes dessa questão da pandemia, se ia trabalhar em casa ou se ia trabalhar numa loja mais perto da casa dele, no Brasil, a gente já tem algumas práticas em place, mas a gente está discutindo, eu acho que a gente precisa romper paradigma, eu acho que trabalhar muito, todo segmento trabalha, mas a questão da qualidade de vida é um desafio dessa geração que está vindo para o mercado agora, geração que está entrando no mercado agora, ele quer significado, reconhecimento, velocidade nas coisas, se a gente continuar com os mesmos paradigmas do passado que trouxeram a gente até aqui, nosso nível de retenção e de atração vai ser muito baixo, então, a gente tem que se desafiar, acho que a gente tem que começar a repensar os paradigmas, principalmente do varejo que trouxe a gente até aqui, que foi muito bem sucedido, Don't get me wrong, foi muito bem sucedido, mas a gente precisa repensar esses temas. Muito coerente, muito coerente. Agora, pergunta do Lucas Acevedo, quais os principais indicadores de pessoas, ou barra analytics, que a empresa utiliza frente a, para medir cultura e engajamento? A gente tem uma pesquisa organizacional, de clima organizacional, que a gente roda com a Towers Willis a cada dois anos, a gente utiliza esse indicador, um outro indicador é o nosso turnover, um outro indicador é a retenção dos nossos sucessores e dos nossos talentos, enfim, são esses que me vêm à cabeça, mas olha, eu tenho uma equipe dentro do macrogrupo, dentro de cada país, que eles são os reis dos indicadores. Então, eu tenho produtividade, venda por até, eu tenho assim, painéis riquíssimos, mas eu te confesso que eu não tenho isso no topo da minha cabeça. O que eu posso te dizer que vem à minha cabeça é pesquisa de clima a cada dois anos, índice de retenção, retenção, mulheres em posições de liderança, turnover, retenção de talentos, de sucessores, então, isso são indicadores que a gente acompanha mensalmente. Maravilha. Eu acho que eu estou ficando no escuro, vocês estão conseguindo me ver? Porque está escurecendo e as luzes da casa estão apagadas, está tranquilo até agora? Está tranquilo, Dani, inclusive, a gente, acho que o pessoal do staff do evento esqueceu de falar, porque o programa ele faz a transição dia à noite aqui, porque é das cinco às seis e meia, então, pega desprevenido mesmo, mas está tudo bem, está tudo bem. Qualquer coisa, eu levanto e acendo a luz, não tem problema. Não, acho que está ok, a Sib, que está, se a Sibeli, a Sibeli que é a técnica aqui do evento, se ela achar o contrário, ela me fala ali no chat do YouTube e eu te aviso, mas eu que estou vendo aqui, para mim, está ótimo, só mudou o background ali. Mas nada demais. Bom, agora a pergunta da Luciana Albuquerque, como vocês fazem para essa cultura ser cascateada até o menor nível da operação? E qual a participação do nível gerencial para fazer as coisas acontecerem? Bom, a gente tem, como eu falei, a gente tem um programa de embaixadores, toda loja, a gente elege um colaborador que a gente piloteou e agora a gente está expandindo para todo o macro, onde esse embaixador ele é o representante da nossa cultura, é um programa específico, inclusive que eu copiei de um outro varejista, porque a gente pode copiar, não é não? Copiar para boa prática é sempre muito positivo. Outra coisa que a gente tem, assim, a gente tem uma reunião de estratégia onde a gente convida os gerentes, para vocês terem uma ideia, no ano passado, no início do ano passado, a gente teve uma troca de liderança e aí nessa troca de liderança a gente criou um workshop onde a gente convidou comprador, gerente de categoria, a gente convidou gerente de loja, diretores, a gente botou todo mundo numa sala e a gente botou duas perguntas na mesa. O que a gente precisa fazer para vender mais e o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa margem? Duas perguntas básicas, bem básicas, não é? Quando a gente bota essa pergunta na mesa e a gente tem um brainstorm sem filtro, a gente começa a ver que tem algumas coisas que a gente precisa e assim, não olha para fora, olha para dentro, olha você dentro da organização e vê o que você pode fazer dentro do teu escopo de atuação para você melhorar a organização que você está inserido. E daí, a gente teve um brainstorming, base nesse brainstorming, a gente teve, a gente, é um workshop de um dia inteiro, o produto final desse workshop, a gente saiu com cinco iniciativas e essas iniciativas, elas vêm acontecendo dentro da organização ao longo do tempo. Além disso, dessa parte, dessa discussão estratégica, a gente também teve uma formação de liderança e um trabalho de engajamento com esses líderes. Foi aí que a gente começou a falar do cliente presente sempre. A nossa estratégia regional é uma estratégia que eu acho muito poderosa, porque a gente chama de macro para todos. Olha que poder desse nome, macro para todos. Macro para todos os clientes, macro para todas as pessoas, macro para todas as comunidades. A gente é uma empresa inclusiva e diversa, isso é muito poderoso. Essa é a nossa estratégia regional e aí, a partir dessa estratégia regional, a gente vai trabalhando os pilares e as prioridades de acordo com o mercado e o mercado de cada país, o contexto de cada país. Muito bacana. É mais ou menos parecido com a OKR, ou seja, definir o objetivo e aí o objetivo ir cascateando para os pilares e os pilares para os indicadores e tudo mais, né? A gente tem um processo de hits, a gente chama de hits na região. Então, por exemplo, toda a equipe, todos os diretores de marketing, eles se reúnem e eles tratam problemas incomuns que eles têm dentro dos países deles. Os diretores de operações, eles se reúnem e aí endereçam algumas questões relacionadas. Esses hits, geralmente, são patrocinados por um presidente de país. Então, por exemplo, o hit de operações é patrocinado, é facilitado pelo presidente da Colômbia. Então, assim, a gente tem hits de operações, hits de supply, hits de comercial e esses hits, eles vão trabalhando e endereçando porque a ideia é a gestão do conhecimento, né? Para que eu vou inventar a roda se eu estou aí com pessoas que já passaram pelo problema, já tiveram aquela experiência, enfim, essa é um pouco da nossa ideia. Por isso, a nossa cultura é tão poderosa. maravilha. Agora, duas perguntas em uma, aqui, da Rivalina Fernandes e da Adriana Fritzin. Ambas estão com curiosidade aqui para saber sobre os processos relacionados à promoção interna da empresa e como que é feita a gestão da performance e que formas que vocês usam de reconhecer as pessoas, né? Então, qual que é esse elo? performance, reconhecimento e promoção? Então, a gente, como eu falei, a gente tem um ciclo de recursos humanos. Esse ciclo de recursos humanos começa com o casquete da estratégia. A gente recebe as diretrizes estratégicas da matriz, da Holanda. Essas diretrizes estratégicas são comunicadas para a equipe do Macro na América do Sul e a gente faz o casquete para os países. Os países, automaticamente, fazem o casquete para todas as suas equipes. a gente vai passando, a gente vai fazendo um acompanhamento, a gente tem reunião de performance mensal para fazer acompanhamento dos indicadores. No meio do ano, a gente volta e aí tem uma recomendação, não é obrigatório, mas é uma recomendação de revisão de performance, né? Depois de seis meses que o ano começou, às vezes a gente atrasa nesse casquete, porque a nossa matriz atrasa, a gente acaba atrasando também. Isso acontece, não é mundo perfeito, tá? E no final do ano, a gente tem uma apuração. Essa apuração, ela tem dois inputs. Ela imputa para pagamento de bônus e PLR e ela imputa também para as nossas discussões de talentos. A gente tem um processo muito robusto de gestão de pessoas, onde a gente olha performance e potencial. Com base nisso, eu tenho ali as pessoas que eu preciso promover em um ano, dois anos. Eu tenho ali o mapeamento, né, no Ninebox, de onde estão plotadas as pessoas e eu faço esse monitoramento. Eu não tenho um plano de carreira definido, porque eu sou uma empresa de oportunidade, mas eu tenho o meu pipeline muito bem mapeado para saber quem são as pessoas e por onde a gente vai caminhar com elas. Eu também tenho um processo de promoção interna que eu chamo de PRI, onde as pessoas podem aplicar para esses processos, porque esse ciclo de recursos humanos que eu descrevi agora, ele cobre comprador, chefe de loja e acima. Ele não cobre os demais níveis. Nos demais níveis, a gente trabalha muito com o recrutamento interno, porque a gente realmente acredita que essa é a forma de perenizar a nossa cultura. Respondi? Superbem, superbem. Agora, Dani, a pergunta da Lá Balares, tá? Ela quer saber aqui como começar, como reforçar, barra, dar importância para a cultura da empresa com os colaboradores que já trabalham há muito tempo na operação? Eu acho que tem um tema aí de reconhecimento, né? Assim que eu cheguei no macro, um dos trabalhos que a gente fez foi olhar para essa cultura, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é honrar o passado ou ancorar o presente para poder olhar para o futuro. Então, a gente fez um diagnóstico, assim, quem era o colaborador no time de liderança, né? A gente fez isso em todos os países, foi um processo bem legal. Quem é o colaborador mais antigo desse time de liderança? Ah, é o fulano de tal. Ele tem quantos anos de empresa? Ah, ele tem 15 anos de empresa. Ah, beleza. Então, ele vai começar a falar quais são as histórias, o que que estava nessa organização há 15 anos atrás, quais eram as prioridades, o que que acontecia nessa empresa, quais eram as políticas vigentes, qual era a estratégia vigente. E aí, a gente vai convidando as pessoas para estarem dando esses inputs. De repente, a gente olha, honra esse passado, reconhece que foi importante, foi o que trouxe essa organização até aqui, a gente olha para o presente. Onde a gente está? O que a gente está fazendo? Onde a gente está? E a partir daí, quando a gente consegue sintonizar onde a gente está, a gente começa a olhar o futuro. Poxa, onde a gente quer estar? Em cinco anos, qual é a empresa que a gente quer? Como é que a gente quer ser reconhecido? E esse foi o exercício que a gente fez com todos os países e ajudou muito a gente desenvolver esse senso de pertencimento, o orgulho de ser e de pertencer. E esse foi o pontapé inicial, isso a gente começou assim, que o nosso presidente da América do Sul, ele assumiu, ele patrocinou esse movimento em todos os países. A gente não contratou consultoria, a gente fez tudo em house, eu pessoalmente fui até os países para conduzir esse processo. E assim, foi muito poderoso, a gente acredita que realmente o trabalho com a liderança, e se você honrar o que essa empresa tem de bom, que trouxe ela até aqui, e identificar também o que precisa ser corrigido, mudado, para poder levar a empresa para um outro patamar. Porque o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o sucesso no futuro. Muito bacana. Eu respondi, às vezes eu viajo, eu gosto tanto de falar. Não, perfeitamente, Dani, eu acho que você está dando um show aqui de objetividade, mas ao mesmo tempo com profundidade, você está misturando duas coisas difíceis de misturar. Geralmente, quem é muito profundo vai mais para o prolixo, abre muito a resposta, você está conseguindo ir super bem. tanto é que a gente já respondeu aqui 11 perguntas, né, estamos quase fazendo um recorde aqui. Vamos para a décima segunda. A Luciana Oliveira, ela quer saber aqui como o macro atua com Employee Advocacy, se vocês utilizam os próprios colaboradores como rede de engajamento interna e externa. A gente tem uma estratégia de marketing dentro dos países e a gente acha que os nossos colaboradores são os nossos principais e são os principais promotores da nossa cultura, né. A gente não, a gente não trabalha, a gente é bem low profile, a gente não trabalha assim, ostensivamente nas redes sociais, a gente tem uma tendência a ser mais low profile, a gente não trabalha esse conceito de uma forma ostensiva, não. Maravilha. Agora a pergunta da Alana Silva. Bom, aqui, se você pudesse resumir os programas de reconhecimento que vocês têm hoje. Eu sei que você já falou numa resposta anterior, ano passado, mas se você pudesse resumir os principais programas de reconhecimento, quais seriam eles? Eu tenho uma plataforma de reconhecimento onde o meu colaborador, ele é estimulado estimulado a reconhecer as pessoas que fazem a diferença de acordo com os nossos valores. Eu brinco, né, a coisa boa pega, então vamos irradiar a coisa boa, vamos reconhecer as pessoas, então a gente tem uma plataforma de reconhecimento. Essa plataforma, eu acho que ela poderia ser melhor explorada, a gente está trabalhando bastante nessa comunicação. eu tenho os programas de bônus, né, na verdade é reward, não é reconhecimento. Eu tenho um programa de bônus e PLR, e além disso, a gente tem muito a questão do salário, do salário emocional, que é assim, ah, eu tenho uma reunião XYZ, então em vez de eu fazer essa apresentação, eu convido alguém da minha equipe para ir fazer essa apresentação, é reconhecer o trabalho daquela pessoa, a gente dá muito espaço, nós somos uma empresa que a gente evita muito essa questão mais hierárquica, então assim, os nossos presidentes, ele vai na loja, fala com o gerente da loja, fala, pergunta como é que as pessoas estão, ele quer saber da venda, ele quer saber da margem, ele vai falar com o chefe da sessão, então assim, a gente não valoriza a hierarquia, nós somos pessoas simples, a gente se conecta verdadeiramente com as pessoas, mas a gente acredita que esse espaço, e assim, tem uma coisa muito interessante, eu te falei que eu estou fazendo um trabalho de ligar para as pessoas, e fazer one to one com as pessoas, de áreas distintas, para eu saber como é que elas estão, já que eu não estou no escritório, não estou olhando nos olhos delas todos os dias, eu quero entender como é que está esse clima, e aí é muito interessante que todas as pessoas que eu falo, eu entro em contato, eu acho que eu já falei com mais cinco, seis pessoas essa semana, eles falam assim, ai que honra falar com a rainha, e eu acho isso tão interessante, mas meu Deus, eu acho que eu sou a pessoa mais acessível do mundo, eu entro na organização, beijo, abraço, brinco, quer dizer, agora não pode beijar nem abraçar, mas eu brinco com as pessoas, então, eu não me vejo nessa posição, como as pessoas olham para a gente, isso não é um comportamento meu, é um comportamento da nossa liderança, nós somos próximos, naturalmente, então, programa de reconhecimento, a gente tem essa plataforma de reconhecimento pelos nossos valores da Gol Intrigo, nosso programa de embaixadores, ele é uma forma de reconhecimento, porque o próprio colaborador da loja, ele elege alguém dentro da loja para estar nessa posição de embaixador, eu tenho meu programa de PLR, tenho meu programa de bônus, e eu tenho essas ações onde eu abro um espaço para as pessoas se apresentarem, e apresentarem seus projetos, seus resultados junto com a gente, eu tinha um programa de reconhecimento, e esse está adormecido, mas a gente vai voltar com força total, que é o senso de dono, é um programa onde o colaborador, ele pode vir com um projeto de redução de custo de qualquer área, pode ser a moça que ajuda a gente lá com um cafezinho, pode ser quem for, que se vier com um projeto de redução de custo, a gente reconhece também. Maravilha, maravilha. Surgiu uma pergunta aqui da Rivalina Fernandes, como que vocês estão fazendo onboarding atualmente, Dani? A gente tem, a gente tem uma equipe de business partner dentro dos países, a gente tem um programa específico dentro de cada país, e para ser honesta, eu não tenho todos os detalhes, a equipe está batendo um bolão, a equipe que cuida da operação no dia a dia, eles estão batendo um bolão, porque tem que se virar nos 30, então eu sei que hoje envia material, o colaborador, agora está fechado, não está indo a lugar nenhum, mas antes a gente, o colaborador ia até o escritório, a gente dava material, falava com algumas pessoas, mas nesse momento eu não tenho detalhes disso, vou ficar te devendo essa, Rivalina, se você quiser, eu tenho, eu tenho meu e-mail, é derainha, arroba macro.com, você pode me mandar um e-mail e eu pego todos os detalhes e passo para você, eu posso pedir o diretor do Macro Brasil, para ele te dar mais detalhes sobre isso, vocês podem bater um papo sem problema nenhum. Maravilha, muito legal, o pessoal está elogiando muito aqui, estou de atividade também, a Adriana e a Lá Balares comentaram aqui, e o Argemiro também, então, não é só eu que estou achando, eu estou, acho, tem mais gente achando que está indo muito bem aqui nas respostas, Dani. Que bom, obrigada. Agora, passando para a pergunta da Renata Pinelli, da Gerdau, inclusive a Gerdau, eu posso falar bem deles, que eles são nossos clientes e tem uma cultura incrível, a empresa. Eu conheci, eu conheci um dos gestores que ajudou a formação da cultura, ele escreveu um livro, uma pessoa muito especial. É, eles têm uma, uma, uma tratativa e uma homogeneidade cultural muito bacana, assim. É um exemplo para o prosseguimento de material de construção, na minha opinião. Ela, a Renata, ela está perguntando aqui se vocês utilizam diferentes estratégias de engajamento para os diferentes públicos internos, né, ou seja, para o público operacional, uma liderança de middle management e uma alta gestão. Sim, a gente tem, a gente tem espaços distintos, a gente tem espaço que é todo mundo junto, como eu falei, a gente tem um espaço mais democrático onde entra quem quer para debater um determinado assunto que a gente propõe à pauta da semana, a gente tem reuniões de leadership team, a gente tem reuniões onde a gente discute e fala de propósito, a gente tem vários fóruns, a gente tem, tem isso bem segmentado. A gente tem a TV macro que são com gerentes de loja, a gente tem o ELO, que é um processo de comunicação que a gente tem dos gerentes de loja com os colaboradores de loja para a gente ter uma uniformidade da comunicação que é passada dentro das lojas, a gente tem um processo de gestão bem robusto em relação a isso. Muito bacana. Agora, uma pergunta aqui da Patrícia Marinho, bem difícil, e tem a ver com o que você, perdão, pergunta do Ricardo Siqueira, tem a ver com o que você falou lá no começo da nossa conversa. Ele quer saber aqui como reforçar a cultura e manter o engajamento em tempos de fusão, aquisição ou desmobilização? Ser honesto, manter a comunicação aberta, dizer que não sei, não posso comunicar agora, não tenho essa informação, não se omita, não se omita, porque é o que eu falei no início, o que não é dito é mal dito. Quando eu não abro a comunicação, quando eu não falo, quando eu não me abro para escutar as dúvidas das pessoas, eu acabo permitindo que os fantasmas comecem a povoar a cabeça delas. Então, assim, processo de fusão, eu vivi uma fusão uma vez na minha vida, foi bem desafiador, eu não estava numa posição de liderança, eu era uma especialista na ocasião, mas foi bem difícil, foi bem desafiador, e eu acho que o caminho não tem muita receita de bolo, não. Você pode ter processos lindos, você pode ter várias iniciativas, colocar as melhores empresas para gerir com você o processo de integração, mas se você não comunicar de forma efetiva, você vai ter problema. Eu lembro que a gente falava muito, olha, tem posição num processo de fusão, tem posição que eu não vou abrir para jogo, é posição que eu vou apontar uma pessoa para sentar na posição e acabou. Tem outras posições que sim, eu posso abrir um processo de seleção para as pessoas aplicarem e sentarem. tem outra posição que eu preciso de um nível de expertise que talvez eu tenha que ter uma discussão mais técnica sobre aquilo. Então, é importante você, o processo de fusão, ele gera bastante dúvida, gera um sentimento de medo, fica no ar, defesas, comportamentos defensivos, então, assim, é bem importante canal de comunicação aberto, é saber qual é o canal e qual é a mensagem que precisa ser endereçada em cada momento desse processo. Eu acho que aí cabe, se eu puder dar uma pequena contribuição aqui, Dani, mas eu acho que aí cabe também usar os porta-vozes da empresa, atuar muito bem nas lideranças, primeiro. Sim. Porque acaba tendo um, tem aquela pesquisa do Google, a Oxygen, que eles fizeram um mapeamento de impacto de clima e eles apontaram que acho que mais de 50% dos pedidos de emissão tem a ver com a liderança direta, quer dizer, o líder direto ele tem um papel de formar opinião e percepção sobre a empresa muito, às vezes, mais forte que o RH e que a empresa, né? É, você também tem que, é, você tem que estar muito ligado também na liderança que não tem posição de liderança, você tem líderes na equipe que não são gerentes, não são gestores, mas eles têm uma capacidade de mobilização que é diferenciada, isso você precisa ter um mapeamento, a gente tem um grupo de comunicação onde é formado por diversas pessoas de diversas áreas para a gente entender quais são as pautas que estão na empresa e que a gente precisa endereçar de alguma forma. Eu acho que é isso, eu acho que é cada vez mais você ter espaço e investir muito na formação da liderança, que isso faz toda a diferença. Maravilha, Dani. Agora, para finalizar, uma pergunta mais ampla, mas muito bacana também, da Lindy Nalva. Ela quer saber qual foi seu maior desafio com gestão de pessoas? De gestão da minha equipe? Olha, difícil saber o maior desafio, né? Eu acho que o maior desafio foi comigo mesma, quando eu virei essa chave. Um dia eu dormi especialista e outro dia eu acordei diretora. Eu dormi business partner e acordei diretora. Eu acho que o autogerenciamento é uma questão muito forte, porque a equipe vai trazer para você e se você não estiver preparado para lidar com as questões que a equipe está trazendo, você vai estar numa situação muito difícil. Então, assim, eu acho que o maior desafio que eu tive foi lidar com os meus medos, foi lidar com as minhas inseguranças, foi me gerenciar, me autogerenciar. Muito legal, muito bacana. Dani, terminamos aqui nossas perguntas, então, antes de te devolver a palavra para você fazer um fechamento aqui, aliás, pessoa melhor para fazer uma conclusão, um fechamento feliz aqui, não há. acho que você tem um astral muito contagiante aqui, o pessoal no chat está todo mundo elogiando aqui, o pessoal que está ao vivo, então, eu vou, acho que mais do que nunca eu vou deixar fazer o encerramento aqui do programa para a gente encerrar com o pé direito. Mas, antes disso, eu queria te agradecer muito pela tua participação e pela tua sugestão de pauta e tudo, acho que foi super legal o evento, muito obrigado mesmo e portas abertas para você voltar no programa no futuro para a gente desdobrar essa conversa um pouco melhor, tá? Acho que era isso, eu queria devolver para você fazer o teu fechamento aqui da nossa edição de hoje. Poxa, Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por Seios pela oportunidade, eu falo que a minha missão de vida, meu propósito é assim, tocar o coração das pessoas, efetivamente transformar a vida das pessoas, é até ambicioso falar nisso, mas assim, que eu pelo menos possa ser um instrumento para que as pessoas possam ter uma vida melhor, mais feliz, então assim, eu acho que é isso, né? E estar aqui, ter oportunidade de compartilhar o Case Macro com vocês, compartilhar um pouco das minhas crenças pessoais, acho que foi uma experiência ímpar, então quero agradecer muito quero agradecer muito a liderança do Macro, porque essa liderança é muito especial, a gente tem um clima, só para você ter uma ideia, eu faço reunião todo dia, né, com o IBD da América do Sul, e aí meu filho fala assim, mãe, por que você ri tanto? Você é tão feliz? Eu falei, porque a gente é muito feliz com o que a gente faz, a gente é muito feliz, apesar de todo o desafio, apesar desse momento difícil de pandemia, eu acho que a gente deita a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila que a gente está tentando fazer o melhor para as nossas pessoas. E para finalizar, eu queria ler uma frase que eu acho que pode ser bem poderosa para todo mundo, tem uma frase que é muito utilizada nos grupos de autoajuda do Reino Nibur, do Reino, acho que é Reino Nibur, e ele fala assim, dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Mas eu faria essa frase diferente, eu diria assim, dê-me serenidade para aceitar as pessoas que não posso mudar, coragem para mudar a pessoa que posso mudar, e sabedoria para saber que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Então, eu deixo aí essa reflexão com vocês, falei sobre, essencialmente, uma empresa com responsabilidade pessoal, de sair da posição de vítima e se perguntar o que mais eu posso fazer para estar fazendo a diferença na minha empresa, no mundo, na sociedade. Eu acho que essa é a cultura macro, essa é um pouco da nossa experiência. Então, queria desejar uma boa noite para vocês e agradecer. Muito bonito, Dani, inclusive essa é a frase da contracapa do teu livro aí, que você vai, porque eu acho que você tem muita coisa para passar para os outros profissionais da RH e ficaria muito bonito a contracapa com essa frase. Dani, hoje é isso, muito obrigado mais uma vez, foi sensacional, obrigado a todos que estão acompanhando até aqui e nos vemos na próxima semana o mesmo local, o mesmo horário. Até lá, um abraço a todos. Tchau, tchau, um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.